Olá a todos meu querido se você recordar do último orçamento que eu fiz da W Power 6800 uma potência da Ciclotron aí era o transformador estava em curto aí eu pedi para o proprietário o dono do aparelho levar para rebobinar ele levou e trouxe ontem à noite para que eu o componente o indutor o transformador aí a primeira coisa que eu fiz foi ver as tensões ele está dando uma diferença de 2 volts aqui na fonte principal nesses fios mais grossos deixa eu posicionar para que você possa ver esse aqui aqui é o centro aqui é o centro e aqui é o outro cadê o outro fio outra fase um dois três está aqui os três esses três aqui um dois que é o centro e o terceiro aqui então está dando uma diferença de 2 volts um está com 70 o está com 72 71,9 fica variando conforme a tensão da rede esse aqui eu não aferi esse aqui é a tensão menor até que quatro fios de tensão menor para alimentar outros circuitos deixa eu mostrar para você eu acho que o teste vai dar para ver meu teste já está escurinho eu vou energizar vamos ver aqui 110,120 aparentemente está ok ah você nem sabe quando o proprietário levou para o para o bobinador o bobinador disse que o transformador que eu condenei não estava com problema ele disse para o proprietário que estava bom que não tinha defeito nenhum aí eu expliquei para o Dom que é um curto entre espiras que não é muito fácil de perceber só para você ter uma ideia porque ele estava bonitinho na foto mas intrinsecamente ele está em curto uma bobina um fio que eu passo por cima do outro ele não precisa ter um grande contato basta um toquezinho bem sucinto mesmo para estabelecer o curto e tem outras coisas que eu vou lhe falar desse transformador mas primeiramente deixa eu ver se eu afiro a tensão para você ver eu vou primeiro pegar aqui vou levantar mais a câmera um pouquinho aqui pronto vou energizá-lo na lâmpada inicialmente tá tá na lâmpada para você saber que está na lâmpada deixa eu mostrar aqui tá aqui energizado na lâmpada então eu vou curto-circuitar então eu vou curto-circuitar esse daqui de 70 volts olha viu aqui ó tá quando eu curto-circuita aí acontece a contra-eletromotriz então está energizado tá na lâmpada o o enrolamento de baixa tensão ele também faz isso por isso que eu tirei se você olhar o vídeo se você ver o vídeo do orçamento eu tirei também esse enrolamento aqui porque toroidal meu querido às vezes uma espira que você coloque por fora já manifesta curto deixa eu ver aqui não é esse aqui então se não é esse que eu conheço deve ser esse que eu conheço aqui ó o cústico deu ali entendeu o toroidal tem esse problema deixa eu ver se eu só apresento para vocês se aqui eu já vou conseguir fazer isso pegar um único fio e enrolá-lo não agora eu não vou deixa eu ver se esse aqui vai dar só para você ver aí depende do toroidal né o fio nem chega para dar a volta eu faço isso em outra ocasião esse aqui dá não esse aqui é fio blindado bom vamos lá aqui mostrar o que é interessante atenção e depois tem outra coisa que eu vou lhe mostrar colocar numa posição em que o ih a bateria está acabando será que eu vou conseguir fazer isso aqui sem som é que dá para ver aqui deixa eu colocar numa posição que dê para ver a diferença de tensão o teste está sofrido já eu vou medir a tensão do secundário tá do de maior de maior energia aqui para atravessar a pele humana é 80 volts então aqui tem 70 eu estou tranquilo vamos ver daqui para cá olha lá está dando 75 ponto 9 peraí deu para ver no teste aí espero que tenha andeiro 75 ponto 8 tá do centro para uma extremidade agora eu vou pegar outra parte tomo te levei um choque agora peguei de ponta a ponta agora eu vou pegar dessa parte aqui para 75 75.9 aqui deu 74.1 olha lá 74.1 viu então deu diferença isso pode me gerar problema na hora de fazer o offset e conseguir o 0 volts na saída então isso é um problema um problema relevante outra coisa deixa eu desligar para não ter problemas ele está bom está bom a lâmpada não acende nada ele está energizado e a lâmpada está bem calma bem calma mesmo então ele foi bem enrolado na matéria de transferência de energia isso não se pode negar agora tem um problema deixa eu desligar e tirar daqui ele não está adequado a ser acomodado no amplificador dele original porque preste atenção nesse calo aqui tanto na parte inferior quanto na parte superior então ele não está homogêneo de tal sorte que aquela borracha seja suficiente para aquela peça tipo uma calota que ela é colocada aqui para parafusar no centro quando ela apertar aqui ela vai apertar muito mais umas espiras e menos outras aí ele vai ficar com muita tensão em poucas espiras e você sabe que o corpo do transformador é a própria espira a parte do ferro doce ela está interna não tem acesso a ela o que vai acontecer eu vou apertar com muita força aqui que eu tenho que dar torque aqui aí ele vai novamente pressionar aqui como não está homogêneo algumas espiras vão ficar com muito mais tensão com muito mais pressão que outras e além do mais aquela calotinha aquela peça metálica circular ela dá pressão bem aqui esses fios deveriam ter saído aqui na lateral como é o original eles saíram muito na parte superior aqui eu teria que desenrolá-lo para que ele viesse para cá isso aí já não é trabalho meu então eu vou refugar esse transformador falar claramente com o cliente olha aqui como ele está olha como ele fica na parte inferior você observa aqui observa aqui certas porções inclusive aqui está mais sujo na parte de indução de transferência de energia eu interpretei que está muito bom muito bom mesmo agora houve essa falha na questão desses dois volts aí de diferença e essa falha estrutural essa falha física aqui mesmo que ele não vai comportar olha o tamanho do calo aqui e olha o tamanho do calo aqui eu vou dar pressão vai ficar com muita pressão esse lugar aqui e a hora que ele simplesmente mover o amplificador dele vou colocar sentar no chão ou colocar no rack aí isso aqui já vai ser ferido essas espiras isso aqui foi enrolado na mão não tem jeito de que foi máquina não porque ainda que fosse máquina a máquina estaria desazustrada foi enrolado na mão eu admiro muito as pessoas que tem essa habilidade aqui só que houve essas falhas aqui não tem não tem como eu contemporizar e dizer não vai dar eu vou refugar e pedir que ele leve para o técnico enrolador refazer primeira coisa que o técnico já disse que não estava queimado o transformador que eu mandei para ele que eu condenei e agora vem desse jeito aqui isso aqui não vai dar certo quando eu colocar aquela calotinha aqui ela vai amassar porque ela vai até até aqui ela roda por aqui ela não fica só na parte central existe uns transformadores que ficam só na parte central não é o caso desse aqui ele pega quase toda a a extremidade aqui da circunferência aqui do transformador e ele vai amassar aqui e eu vou ter problemas querido então eu não quero ter esses problemas já fique sabendo disso tá eu vou refugá-lo por essa razão o vídeo vai ser que coisa tá me dando essa potência tá sendo assim dificuldade para repará-la tá fica aí eu já tenho no canal gente que enrola que sabe a técnica como fazer para não acumular muita espira numa região e deixar em falta noutra e sabe que isso aqui vai dar problema eu teria que mudar totalmente a estrutura da acomodação dele eu teria que meter uma coisa parecida com EVA não é EVA para ele acomodar para ele ficar reto teria que dar esse desconto aqui tem que levantar essa altura aqui para ele ficar acomodado no case na estrutura na carenagem do amplificador tá querido está refugado e eu vou pedir para o cliente conversar com o enrolador e explicar isso que eu estou dizendo para você boa sorte e eu vou pedir Obrigado.